Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o portal Obidense, também o portal Prainha. É coisa sempre de satisfação que a gente vem até você para levar as principais notícias do Oeste Paraense e dos principais eventos que acontecem aqui na cidade de Prainha. Hoje está acontecendo, na verdade começou ontem, a quarta edição, aqui no Parque José Alfredo Agnes, da prova de laço. Ao meu lado está a Adriane Agnes, que é a organizadora do evento, que vai falar conosco a respeito dessa programação. Satisfação muito grande de receber a nossa equipe aqui. Como é que está a programação desse final de semana aqui no Parque José Alfredo Agnes? Zeca, boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Nessa quarta edição, nós já tivemos ontem o Bolão do Laço, que finalizou hoje pela manhã, na início de ontem finalizou hoje pela manhã, e entregamos a premiação. E hoje nós temos a atração da capital do estado, que é Daniel do Acordeon, e amanhã nós vamos ter a prova de laço oficial. E nesse ano nós conseguimos agregar mais uma modalidade, que foi a montaria em touro. Então, a cada ano a gente vem tentando trazer novidades para o nosso evento. Essa é a nossa intenção, melhorar a cada ano, que a gente sabe que é um evento que gera, aumenta a economia do nosso município. Então, essa é a nossa intenção. Nós temos aqui o deputado do Unio Age, que nos patrocina, nos dá apoio desde o primeiro evento, é um grande apoiador do evento. E nós estamos aqui para melhorar, a cada dia que, quanto mais, melhor. Bom, além do mais, é uma premiação, eu que recordo, para esse ano, eles são mais de 100 mil reais em premiação. Assim como você falou, fomenta a economia do município, os hotéis, os restaurantes, fica todo lotado para esse evento. Sim, sim. E isso a gente sabe que é muito importante, já que a economia do nosso município, a gente sabe que não é só aqui, em todo lugar, mas a gente sabe que está bem difícil. E com o evento, nós conseguimos trazer pessoas de fora e acaba aquecendo a economia do nosso município. E eu esqueci de lhe falar também, amanhã nós temos um bingão. E no nosso bingão, nós temos cinco motos de premiação. São três pops, uma fan e uma brocha. Então, amanhã à tarde, a gente finaliza o evento com esse bingão. Bom, o bingão, apesar de ser o quarto ano, mas está se tornando uma das principais festas de rodeio, digamos assim, do Oeste Paraense, não é isso? Apesar do quarto ano, né, deputado? Já está se tornando um dos principais eventos nesse sentido de rodeio do Oeste Paraense. É, nós nos esforçamos para fazer o melhor, né? Então, a gente fica feliz com esse resultado e espera que a cada ano a gente consiga agregar melhorias para o nosso evento e a gente sabe que com isso a gente consegue agregar algo a mais para o nosso município. Bom, agora o deputado está aqui também, que vem diretamente da capital do estado para passar o final de semana aqui no parque, né? Esse, deputado, passar o momento de descontração com a família e apreciar esse grande evento que está acontecendo na cidade de Praia, deputado. Exatamente. Cumprimentar todos do portal. Na realidade, há quatro anos, se teve a Adriene, é o nosso ramo, né, de família, de trabalho já, desde o nosso avô, né, que essas propriedades que nós temos aqui no município são propriedades adquiridas ainda desde a época do meu avô, que era um imigrante libanês que veio para Monte Alegre e Prainha. E nós fazemos isso com amor. Quando você faz uma coisa que você já é da área, conhece o ramo e faz com dedicação, os meus sobrinhos, o meu casal de sobrinhos, o Neto e a Dani, que são os filhos da Adriene e do Tatar, correm nas provas de laço, competem nas provas de laço. Então, foi a partir dessa paixão pela competitividade dessa área que eles começaram a participar das provas de laço de outros municípios, em todas as festas da região. E as pessoas começaram a dizer por que vocês não fazem uma festa lá, no município de Prainha? Inicialmente foi no mês de março, porque as datas são definidas pelos que já têm as festas. E aí conseguiu-se mudar para julho, que é um mês mais propício, menos chuva. E a festa se tornou essa potência, vamos dizer assim, que subiu no início. Hoje nós já multiplicamos em cinco vezes o valor da premiação da primeira festa para esta quarta festa, quarta edição. Então é muito importante para o município, o município de Prainha é um município de poucos recursos, de população ainda pequena. Nossos municípios são isolados, não temos indústria, não temos nada que fomente a nossa economia, a não ser a pecuária, a pesca, o setor produtivo do campo de uma forma geral e o comércio nas cidades e as prefeituras. Então essa festa, ela está aquecendo sobremaneira a economia da cidade. Hoje já é a maior festa em movimentação de recursos na cidade, mais até do que a nossa tradicional festa religiosa de Nossa Senhora das Graças, que é no mês de agosto, porque tem as restrições das festas religiosas com relação à bebida, com relação a uma série de comercializações da festa, que é uma festa particular, mas de entrada franca ao público, não se cobra entrada, e a premiação este ano é de 100 mil reais, com bingo de cinco modos, com a movimentação. Nós ficamos felizes, eu dou um apoio substancial a essa festa, porque entendo da importância dela hoje para o município, para a cidade de Praínia e para a nossa região. Serviu de exemplo, parabenizar a Adriene, porque é uma dedicação de muitos meses até você fazer aqui. Isso aqui, na realidade, começa desde que acaba essa edição, já se começa a trabalhar para a próxima, porque a participação deles nas demais festas de rodeio da região, na realidade, é o que fomenta essa festa agora. Então, ficamos felizes, agradecemos você, sua participação aqui, pela divulgação do evento, e convidar a população, especialmente da Calha Norte, mas nós temos pessoas aqui de Santarém, com três gentes de Porto de Morte, de Altamira, de Itaituba, quer dizer, ou seja, nossa região é distante, um município do outro, complexa a locomoção das pessoas, ficamos felizes de ver que nós estamos atraindo gente, nós temos visitantes de Prainha, porque de Belém, que moram em Prainha, os filhos de Prainha, que moram em Belém, já se deslocam para cá, de Monte Alegre, é um atrativo para os filhos da terra, que saíram, voltarem também no mês de julho, ficamos felizes, de Prainha estar tão movimentada, você está vendo aqui, que tem uma multidão aqui, não é? Se divertindo, e fazendo dessa festa, uma festa grande. Agora, você que viaja, deputado, o estado todo, observando as coisas do estado, eu creio que é sempre motivo muito prazeroso voltar à cidade e rever familiares e amigos, deputado? Com certeza, na realidade, eu venho com frequência ao município de Prainha, muitas vezes, como nós não estamos em eventos políticos, nós vemos para ver as nossas coisas, a nossa casa, as pessoas nem sabem que a gente está na cidade, sempre, mas eu estou sempre na região, estive recentemente nas caravanas do governo do estado, o que diz respeito aos municípios da região que eu tenho afinidade e trabalho político, eu estou sempre envolvido nas questões políticas, não é? E aqui a Calha Norte tem pouca representação, nós somos um dos poucos representantes que nós temos da região e ficamos felizes de estar aqui num evento particular, mas que não deixa de ser um grande ato político de movimentação de pessoas e, especialmente aqui, no parque que leva o nome do nosso pai, que é uma homenagem a ele, essa propriedade foi adquirida por ele e nós fizemos isso para homenageá-lo, que foi um homem que foi considerado um dos precursores no desenvolvimento da pecuária de alto padrão no oeste do Pará, a nossa fazenda, que é a Fazendas Reunidas Donino Limitada, que fica aqui na estrada, foi considerada a fazenda modelo do estado do Pará em 1982, quando ele administrava os nossos negócios, estava à frente da questão, foi o homem que trouxe várias espécies de capim para cá, para o gado, para se disseminar nas propriedades, ele que trouxe a inseminação artificial do gado pela primeira vez para a nossa região da Calha Norte, ou seja, o nosso pai foi um precursor neste avanço da pecuária na região, hoje nós vemos grandes proprietários rurais com gados de qualidade, ou seja, gado que não é só para corte, que é formação de reprodutores, isso tudo iniciou pelo trabalho dele como visionário, que foi buscar em Minas Gerais a tecnologia para trazer para cá e melhorar a qualidade do padrão do gado da região, e isso é importante porque as pessoas que não lidam com a pecuária, mas o que isso tem a ver? Isso aqui é a riqueza da região, nós não temos aqui poços de petróleo, nós não temos uma mineradora, nós não temos uma indústria de nenhuma espécie, nós temos aqui na realidade a pecuária, a agricultura e a peça como fomento da economia, então em homenagem a ele nós demos o nome deste parque, desta festa, para que a gente possa honrar esta história construída por ele. Está certo, agora Adriane, é um momento único, isso é diversão para toda a comunidade praianense que aqui se encontra justamente com diversos municípios que aqui se fazem presente também, não é isso Adriane? Sim, sim, como o Júnior acabou de dizer, pelo fato de nós participarmos de todas essas provas de laço da região, hoje nós temos visitantes aqui até de Uruará, né, então nós temos de Uruará, Monte Alegre, Medicilândia, Alenquer, Santarém, então são muitos municípios que hoje vêm visitar o nosso município e com isso a gente sabe que nós acabamos movimentando a economia, então a gente fica feliz por conseguir alcançar esse resultado e a gente espera que cada ano que passe as coisas possam melhorar cada vez mais. Tá certo, eu agradeço então a Adriane, que é o organizador do evento, deputado do Júnior Ásia, quero dizer que amanhã, como a Adriane falou agora há pouco, terá o bigão aqui, são cinco motos, né, cem mil reais em premiação, muita coisa vai rolar e a gente fica ligado, em qualquer momento podemos voltar com novas informações aqui diretamente da cidade pra ir no Asparência.